Osh, cadê os sumelhos, as filhas e caldeus? Abotame a mente, também deu de curate, um tempo religioso, os sumelhos chegam aí, mesmo abotame a mente, cidade impendente, forte de samurave, tem que mandar aqui. Ai Nabucco, construiu um jardim pra sua amada, pra tentar satisfazer a danada, e montou tudo só no tijolim. Nós suspende aí, nós suspende aí, nós suspende aí, nós suspende aí, ai Nabucco, construiu um jardim pra sua amada, pra tentar satisfazer a danada, e montou tudo só no tijolim. Nós suspende aí, nós suspende aí, nós suspende aí. Mesopotâmia Mente Mesopotâmia Mente Chegando os assírios, me ajudou a gritar, começou a surgir, mesopotâmia Mente Mesopotâmia Mente Mesopotâmia Mente Após nós do império, Nabucco segundo morreu, e o filho invadiu por aí. Ai Nabucco, também subiu o torri de papel, que buscava alcançar o céu, mas Deus dos babilônios puniu, mudou a línguaí, 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 mudou a línguaí. Também subiu o torri de papel, que buscava alcançar o céu, mas Deus dos babilônios puniu, mudou a línguaí, mudou a línguaí, mudou a línguaí. Transcrição e Legendas por Quintal 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 olate O que é isso? Chega! Chega! Aí começa, é de Espírito Santo! Aí a gente já começa a gritar! Eita! De uma bala alta, de uma bala alta! Ai gente, não aguento! Não! Renato, dá um tchauzinho aqui! Tá bom! Tá bom! Tá bom!